Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo? Se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar a possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução, a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza foi completamente reduzida por isso o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada ou uma garota voltou para a casa de sua mãe e disse meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço. Sua mãe, sábia e vivida, olhou para ela e disse é óbvio que você não está pedindo o suficiente. Esse é o conselho da mãe, que é a sogra. Então, é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida. Por isso que você está satisfeito. Se eu for ganancioso, seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. O problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema neste mundo não é a ganância. O problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas. Elas são mesquinhas, é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada. Elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso, você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder ou um pouco mais de prazer? Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância. As pessoas são mesquinhas. Esse é o problema. Suficiente. A palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário. Pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. Se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o quê, tudo que for físico, em algum momento você terá que dizer que é o suficiente. é o suficiente. suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico. Pois a fisicalidade é uma entidade limitada. a fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. Qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. Então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa. suponha que haja este tanto de comida. Se você disser eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa. Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser eu quero tudo, ninguém mais vai ter. Como o Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância de um só homem. isso é verdade com a fisicalidade. Se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência, suficiente. Contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, A ideia de contentamento é muito ruim. Isso significa que você vai se toler a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado, a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada. Você destruirá, no momento em que você disser eu me contentarei, o contentamento é uma limitação. Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar. Você deve arder a satisfação. Agora, o contentamento não precisa ser trazido para a nossa vida como uma ideologia. é apenas que se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência. quando ele não é mais seletivo. O desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para ir romper este ser que está se contendo com o contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção? Você tenta traçar um limite de um certo, de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas, essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento? Ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40, a não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí, então, a sua ideia de contentamento irá se degradar. Mas, se você estiver em ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim, sua ideia de contentamento se torna reduzida, caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. Você está sendo cauteloso, você quer ir em direção ao ilimitado em prestações. em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido, pois ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito contando um, dois, três, quatro, cinco. Em prestações, você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje, comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo, não no meu, no seu próprio ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Comece a contar. Não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo, mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo. Veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular. Simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo o que você conhece e tudo o que você não conhece. Apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção, é apenas isso. Um desejo sem um objetivo. um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento, não existe essa coisa de isso é suficiente. Ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim, não, mas a ganância é a regra, porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você, você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência. não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto, quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele, então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso. Então, ganância é um termo muito relativo, todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. No meu vocabulário, não existe isso de ganância, porque eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo e quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso. Veja, se você se sentar aqui, mesmo que você não tenha um relógio, suas pernas, suas costas, suas nádegas, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio. Se você sentar aqui por três horas, você sabe que precisa levantar. o corpo sabe. Então, alguém fica sentado por horas ou dias porque não existe percepção do corpo. O porquê de não haver percepção do corpo não é apenas por conta da queda no metabolismo, é também pela intensidade de sua energia, que não é a energia biológica. Outra dimensão da energia está totalmente intensa. Uma vez que permeia o corpo inteiro, você não tem percepção corporal se eu entrar em um programa 10 horas, 12 horas, eu sou o único que bebe água continuamente, mas eu sou o único que não vai ao banheiro. Eu sou o único que não fará uma pausa. Todo mundo, a cada duas horas, faz uma pausa e volta. Simplesmente porquê. Quão identificado você está com o seu processo fisiológico determina essas coisas para começar. Mas também existe sadhana. Também existe certo trabalho a ser feito com o seu sistema. Então, nem todos estão dispostos a fazer esse nível de sadhana, mas todo mundo deve fazer algum sadhana. Algo para que o que você deseja fazer, você possa fazer efetivamente. Seja lá o que você deseja fazer em sua vida. Você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que diabos você faz não é da minha conta. Mas independente do que você estiver fazendo, você deve fazê-lo bem, não é? Olha lá. Você deve fazê-lo bem. Isso é muito importante para um ser humano, que devemos fazê-lo bem. Portanto, para isso, é muito, muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. Seu próprio corpo e sua própria mente não te impeçam o tempo todo, eles devem ser plataformas nas quais você se sustenta. No momento, as pessoas se afundaram nelas. Veja, isso é uma plataforma, isso é bom. Suponhamos que ela lhe deixe afundar. Não é um bom lugar para sentar e conversar, não é? Está nos segurando, então está bem. Seu corpo e sua mente devem sustentar você o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência externa irá diminuir. E também, a água nem sempre é consumida pela boca. O corpo consome água de várias maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consumirá energia. Veja, agora você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia. Mas, a ciência provou claramente para você que há energia suficiente em todo lugar. Então, se você é capaz de absorver a energia como ela é, se você é capaz de absorver energia, como isso é possível? A palavra yoga significa simplesmente isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar os limites de sua individualidade. Neste momento, este sou eu e esse é você, 100% claro, não é? Por quê? Porque você acha que este corpo sou eu e esse corpo é você? Este é um limite claro de que o meu corpo e o seu corpo têm um limite claro. A minha mente e a sua mente também, em grande parte, têm um limite. Aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco. Mas não existe algo como a minha vida e a sua vida. Você já soprou bolhas de sabão ou você era um garoto sério mesmo quando estava na escola? Não. Você soprou bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem essa grande bolha, eu tenho aquela grande bolha. Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequena é sua, esta é minha bolha. Pup, ela se foi. Agora eu não digo que este é o meu ar, esse é o seu ar. A vida é simplesmente assim. Este é um cosmos vivo. Você capturou um pouco, eu capturei um pouco. O quanto você captura determinará o significado e a qualidade de sua existência. Eu quero que você entenda isso claramente. O quanto de vida você capturou irá determinar isso. você pode ter um cérebro grande, você pode ter um intelecto imenso, você tem muito conhecimento, mas ainda não terá uma vida significativa. Somente se você capturar muita vida, se você é uma bolha grande, então, é significativo. Se você tem um corpo grande, outras pessoas podem olhar para você e dizer, ele é muito grande, mas dentro de você, essa não será a experiência. se você tem um cérebro grande, as pessoas pensam, ou ele é muito inteligente, mas dentro de você, você não terá uma vida significativa. Somente se você capturar uma quantidade enorme de vida dentro de você. Simplesmente, se você sentar aqui, também será muito fantástico. Quando é assim, se você abre os olhos, fecha os olhos, se você faz alguma coisa, não faz coisa alguma, isso realmente não faz diferença para você? só então, você viverá no mundo sem ser por interesse pessoal, porque o que você faz e não faz, o que acontece com você e o que não acontece com você, não determina a qualidade da sua vida. É quando podemos realmente confiar em você, não é? Caso contrário, não sabemos por que você está fazendo a cirurgia. Quero dizer, esses questionamentos surgiram, não é? Posso contar uma piada? um homem foi fazer uma cirurgia, ele precisava de uma cirurgia, ele foi ao médico, o médico disse, isso foi nos Estados Unidos, então o médico disse, vai lhe custar 36 mil dólares. Então, ele disse, doutor, eu não posso pagar isso, eu não tenho seguro. Então o médico disse, não se preocupe, você paga 3 mil por mês. O paciente disse, mas isso parece o pagamento de um carro, não? Um parcelamento para comprar um carro? O médico riu e disse, sim, estou comprando um carro. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina, isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la, não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme. Em três dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogi está sentado. Sadhguru, nós ouvimos muitas histórias de pessoas que entram em um profundo estado de meditação e elas renunciam às necessidades humanas básicas como sede e fome por vários meses seguidos. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de dez dias sem beber água. Você pode, por favor, nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que contorcer sua mente um pouco, pois isso não está em seu livro didático dessa forma. Antes, ontem, alguém me enviou uma mensagem do centro de yoga. Existe algo chamado Dhyanalinga. Isso acontece com muita frequência, mas isso aconteceu com um cidadão estrangeiro, então a mensagem veio a mim com certa preocupação. Então, essa pessoa foi e se sentou no Dhyanalinga às sete horas da manhã porque todos recebem apenas um intervalo de quinze minutos para se sentar lá devido ao número de pessoas. Ela se sentou às sete horas da manhã. Ela não se mexeu até às três da tarde. Quantas horas no total? Três mais oito horas? Ela apenas se sentou ali, imóvel. Ela não percebeu que ficou sentada há tanto tempo. Ela pensou que iria ficar sentada por um período de quinze minutos. Então, eles me enviaram uma mensagem. Sadhguru, ela não se mexeu, devemos interrompê-la. Eu disse, deixa-la em paz. Está tudo bem. Dessa maneira, acontece. Uma vez aconteceu, eu me sentei há tempos atrás. Eu pensei, isso também era novo para mim naquela época. Eu pensei que iria, você sabe, eu sentei lá por vinte e cinco, trinta minutos. quando abri meus olhos, havia uma multidão enorme na minha frente em uma vila, guirlandas em volta do meu pescoço, eles todos tentando puxar minhas pernas. Você sabe, na Índia, a Índia sendo o que é. E no momento em que abri meus olhos, alguém querendo saber sobre os negócios, alguém querendo saber quando suas filhas iriam se casar, todo tipo de coisa. Então, eu disse, de onde todos vocês idiotas vieram? Eles disseram, você está sentado aqui por treze dias. Então, o que acontece no sistema, isso é o que você está perguntando? Veja, agora mesmo, eu estou falando, se você checar meu pulso, está algo em torno de cinquenta e cinco, cinquenta e oito, em torno disso. Se eu simplesmente me sentar em silêncio, ele cairá abaixo de quarenta. Se eu simplesmente me sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, me movendo, se eu simplesmente me sentar, ficará abaixo de quarenta. Agora, isso está em repouso. Isso não criará atritos desnecessários por dentro. Portanto, a quantidade de energia que consome é muito baixa. Todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso, vinte por cento da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Embora não tenha mais que um quilo e meio no máximo, então, esse tanto de corpo está consumindo vinte por cento da energia e esse tanto de corpo está consumindo apenas oitenta por cento. Se você comparar esse e esse em peso, seria cinquenta vezes mais, muito mais. então, você deve entender, se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme porque você não está desnecessariamente consumindo. O desperdício de energia não está acontecendo. Isso é verdade com todos os sistemas, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa. O quão livre de fricção está funcionando, essa quantidade de energia diminuirá, não é? Tudo o que está acontecendo com um grande atrito consumirá uma quantidade enorme de energia. Portanto, fisiologicamente, psicologicamente, em termos de energia, se você tornar o funcionamento do seu sistema livre de atrito, o metabolismo diminuirá e você funcionará com muita eficiência porque quando você quer elevar, você tem toda uma escala para aumentar. Quando você quer reduzi-lo, está lá. No momento, a amplitude que a maioria das pessoas carrega é muito, muito pequena. Se você pressioná-las em atividade, elas ficarão totalmente cansadas. Se você não... Se elas não têm nada para fazer, elas vão enlouquecer. Se você não tem nada para fazer, você enlouquece, não é? Portanto, nessa condição, isso não irá diminuir. Agora, tudo o que você consome é maior simplesmente porque você está em uma RPM mais alta. Isso é tudo. Nós podemos, em três dias, nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação. se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhuma percepção corporal. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yoga está sentado. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins. Por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz todos os dias três litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. mas não, 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 está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às seis horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. você tem que acordá-los às seis horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. conscientes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente, às seis horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às sete horas? bem, há muitas situações no mundo. Não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às sete horas. Isso aconteceu. Às sete horas, não às seis horas, uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então, a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações. Mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. para cumprir antes de tudo. Você tem que ir